Uma excelente dica para você conquistar os seus objetivos e melhorar ainda mais os seus resultados usando o PNL e programação mental. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães e a gente quebra o padrão aqui do YouTube sem vinheta, já direto com o conteúdo. Meu nome é Thiago Guimarães, sou CEO da agência TG7 Marketing Digital, sou especialista em copywriting e persuasão. Então, eu também sou escritor desse livro aqui, Segredos do Marketing Digital. Eu quero te falar hoje como você vai usar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e a persuasão, usar essas duas ferramentas para alcançar mais objetivos. E você vai precisar de mais uma coisinha, você vai precisar de um papel e uma caneta. E eu vou te contar uma história antes, tá? Vou te contar a história da Emily, e aí depois eu vou linkar aqui para a gente encaixar isso para você conquistar mais os seus objetivos, beleza? Então, vamos lá. A Emily, ela queria parar de fumar. Ela fumava já há 30 anos, e o grande objetivo da vida dela era parar de fumar. E o que ela fez? Como ela se programou, como ela usou a PNL, como ela usou a persuasão nela mesmo para ela conseguir conquistar esse objetivo. Ela escreveu em um papel, eu vou parar de fumar. Ela pegou cinco pessoas, que era da roda de amigos dela, da família, as pessoas com quem ela mais se importava com a opinião dessas pessoas, e contou para essas pessoas que ela iria parar de fumar. Ela já fumava há 30 anos, ela não sabia como, sem tomar remédio, ela falou, vou parar de fumar, vou parar de fumar, eu parei de fumar, eu parei de fumar. E ela comentou com essas pessoas que ela iria fazer isso, tá? Então, e com o tempo, ela conseguiu, depois de alguns meses, sem tomar remédio, ela conseguiu esse objetivo. Mas como que a Emily conseguiu isso? Ela usou a neurociência, mesmo sem saber. Ela usou a persuasão, ela usou a programação neurolinguística nela mesmo para conquistar esse objetivo. Ela usou o gatilho do compromisso. Ela usou o gatilho da coerência, que são irmãos gêmeos aí. O compromisso com a coerência. E o que isso tem a ver? Como que a gente vai usar isso para conquistar os nossos objetivos? Primeiro passo que você vai fazer, você vai pegar uma caneta e um papel e você vai escrever cinco objetivos que você quer para esse próximo ano de 2022 ou para os próximos meses aí, para a sua vida, para o que você quiser. E você vai escrever esses cinco objetivos e vai anotar eles num papel. Você vai, pode ser, sei lá, abrir uma empresa nova, aumentar suas vendas, ganhar um milhão, comprar um carro novo, mudar de cidade, comprar uma casa, que está a sua casa, seja o que for. Você vai escrever esses objetivos em um papel. E você vai falar com cinco pessoas. Eu sei agora que algumas pessoas podem estar pensando, Tiago, mas não tem aquela questão de eu falar o meu objetivo para as pessoas e ele não se concretizar, ele não cumprir, isso é uma crença limitante. Isso não existe. Eu vou te explicar cientificamente o porquê. Eu estudo muito sobre neuromarketing, sobre neurociência. E quando a gente usa esse gatilho do compromisso, quando a gente usa esse gatilho da coerência, quando a gente externaliza para o mundo o nosso objetivo, como a Emily fez, naturalmente o nosso corpo vai ser alterado, tanto mentalmente como fisiologicamente, para conquistar aquele objetivo. Para quanto mais pessoas você falar, mais forte vai ficar isso no seu corpo e na sua mente para você conquistar. Então, quando a gente faz esse compromisso com a gente mesmo e com as outras pessoas que a gente gosta, de que a gente vai conquistar aquilo, de que o meu objetivo é esse, existe uma coerência do nosso corpo, da nossa mente, das nossas atitudes para que a gente conquiste aquele objetivo. E essa é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Então, eu não uso só a programação mental, só a persuasão, só a PNL para persuadir as pessoas em cópia ou em campanhas publicitárias. Eu uso em mim mesmo para conquistar mais objetivos. Então, a persuasão, a PNL, são ferramentas importantíssimas, tanto para você conquistar os seus objetivos como para você fazer com que as pessoas façam o que você quer. Tem muita gente que vai falar aqui, por exemplo, que a persuasão é uma arma perigosa. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Uma faca na mão de um cozinheiro, ela vai fazer um prato, ela vai cortar uma carne, ela vai fazer algo gostoso. Na mão de um criminoso, ela vai ser uma arma letal. Então, não é a persuasão que é boa ou que é ruim. É a forma com que você utiliza e você pode utilizar ela em você mesmo para se programar e conquistar mais os seus objetivos. Então, isso também é neurociência. Quando eu internalizo isso, eu aciono gatilhos no meu cérebro que vão me ajudar a conquistar esse objetivo, que vão fazer com que as minhas atitudes sejam proativas. O meu corpo vai querer conquistar aquele objetivo, assim como a Emily fez, a programação mental dela mesma, para ela conseguir parar de fumar. Então, tenha isso na sua vida, use para você, use para o seu time, para a Cordeci. Se você é líder, se você é empreendedor, você pode usar para o seu time bater metas, peça para eles escreverem quais são as metas dele, comunicar ali, compartilhar com outras pessoas que estão ao lado deles ali. E com certeza, isso vai mudar a vida de muita gente, vai mudar a sua. Você vai conseguir conquistar os seus objetivos e vai conseguir também fazer com que os seus liderados conquistem os objetivos deles e os objetivos da sua empresa. Tá bom? Então, vou ficando por aqui, espero muito que você aplique, não se esqueça, cinco objetivos, não precisa colocar dez, quinze, trinta, senão você não vai conseguir. De três, de três, opa, de três a cinco objetivos, escreva num papel, comunique para o máximo de pessoas que você gosta, pessoas com quem você se importa, com a opinião delas e isso vai dar um poder muito grande para você conquistar os seus objetivos. Tá bom? Vou ficando por aqui, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, dar um like mesmo se você gostou, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas que também precisam e de seguir o meu canal para você receber mais vídeos como esse. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e logo mais a gente segue com mais um vídeo sobre persuasão, PNL, Copywriter e Neuromarketing. Um grande abraço.